Quando a gente entende que existe um país que precisa ser governado, você tem que assumir, ok, eu votei, meu candidato não ganhou, paciência, eu preciso me submeter a quem ganhou, isso é uma democracia. A gente precisa entender isso. E o outro lado, a mesma coisa. E aí, assim, ser um povo, ser um povo brasileiro sujeito a um governo. O problema é que a gente vê, e aí, Edson, que você estava falando da questão do Moro, o pouco, que é muito pouco comparado com esses três gigantes aqui da mesa, da bancada, mas o pouco mínimo que eu entendo de política, o que a gente vê é que isso, infelizmente, faz parte da política brasileira. Você entende bastante, Roberta. Vou discordar de você aqui. Acho que não. Vou discordar de você. A gente vai começar a discordar aqui. A humildade é uma grande virtude. Pois é. A Roberta está na jornada. Nada disso. Mas o que eu percebo, e aí a gente fala de setor municipal, estadual, federal, quando você fala de articulação política, você mexe no caráter da pessoa. Às vezes, para dizer, eu tenho uma boa articulação política, na verdade, você é um canalha, porque você é um traidor. E a gente vê na grande parte dos políticos, infelizmente, por isso que a gente não consegue estabelecer uma política para adolescente, que os jovens se interessem por política, porque virou uma coisa nojenta. As pessoas querem ter aversão a isso. Falar, é político? Não quero saber. Vem aquela primeira coisa que vem, a pecha de ladrão. Exatamente. A primeira coisa. Exato. Corrupção, corrupto e ladrão. E cá para nós... Eu soube... Eu soube...